Sempre vou lembrar do que aconteceu, porque diferente do povo eu conservo minha memória No segundo round você falou que é arqueólogo e tal, tá estudando um pouco da minha história Eu sei porque você não entendeu, porque você se fudeu Hoje você tremeu pro soldado do coliseu Fala pra cá, que lua e mel É isso mesmo, Nell vs. Killua, que lua começa Deixa aquele bicho daquele jeito, meu parceiro Você já volta do time, já volta do time Você já volta do time Não perdeu nada pro rap, então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer A cada noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Aê, sabe que nós já degolava Naquele campinho que os vermes não entrava, né não Mas sabe que nós nunca trava Você é o Nell, mas você é o Nell que eu esperava, né não Isso que é difícil, esse é meu ofício Falo que são ossos do ofício Falando nisso, cê sabe, vai pro psicólogo Se são ossos do ofício, hoje eu virei arqueólogo Aê, que tá ligado, né Nell Eu tô em Itaquera, mano, bebê, Léo É pra onde eu vou te mandar Cê não entendeu a minha mímica Porque é o Nell que eu respeito No caso é a sua química Tá ligado que é corintiano Nesse plano eu vou com o oro como fosse um cavião Você pousou no ninho, pode pousar na minha árvore Se é lá do mármore, não peita nós não Vamo! 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 Eu peço que respeito, não respeito, Zeme City Fala que tem peito e no final sempre se vende Aqui tem quem bota a cara e quem se rende Eu não sou o que você esperava, eu sou o que te surpreende Vamo! A gente não passa a casa, seca em lua Hoje é o sol que te trava, então para Mano, a minha rima é rara, se te trava Jogador com chuteira, trava na cara Desse o bosta, é o químico, é seu estádio Só que mano, antes o microfone era um rádio E hoje a gente desenrola O rap é a nova escola Melhor o microfone do que a incola Então, hoje é um dólar ou um real Eu faço hip hop de uma forma original Se é Nell que me carena, são leões contra o sistema E hoje eu sou o seu maior problema E aí, barulho para o primeiro rolê, rapido e raseiro da forma que aconteceu, barulho para as imaginas, que lua, barulho para as imaginas, não, é um a zero, quem terminou começa, já solta aquele beat, e vocês aí, vocês de casa também, já joga a mão para o outro, para não passar a máxima energia, isso aqui é batalha da Leste, 11 anos no Beto Itaquera, caralho! Oh! 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 Mais uma vez, fizemos cheque, batimos os xadris além, ah, no meu prazer é só lazer, só viver bem, mas eu sei que o G Bem, vão aqui também, para fazer a rima na disciplina e além, eu tô tranquilo, independente, sempre verdadeiro, se é de São Paulo ou se é de São Paulo ou se é Do Rio de Janeiro, da Bahia Tem até mano de Pernambuco Não importa a batida, eu te bato Eu ressurco Como se fosse um jogo de trufo sem trefe Eu atiro na sua cara, cancelo o CPF E hoje eu te provo que é o MC de verdade Então é seu documento Você não tem identidade E hoje o time bate zero E pra falar a verdade de você também Eu não espero E por isso você perde hoje de dois a zero Aqui não é Harry Potter, mas meu flow é mais severo Demorou meu camarada Sabe que sempre que eu chego eu honro a minha quebrada Você é Harry Potter, te explico na levada Hoje eu te mato, eu tenho o oval da quebrada Caralho Se respeitar o pai Mano tá ligado que agora você decai Você é o que me surpreende Demorou, a rima é linda Achei que era bosta, mas era mais merda ainda Que dois a zero você tá contando com a vitória Antes do clero, mas não dá nada sem contar com a vitória Ô camarada, enquanto eu conto mesmo é com a minha linha de chegada Que a corrida é bem melhor Demorou que eu sou maior Aê, você pode ir pra Harry Potter, vai virar pó Esse é o beco diagonal Demorou o vacilão Faz o beco que eu conheço, é o que importa a escuridão Acabou o round sem a fraude Eu vim lá de daquera, eu represento o underground Terceiro! 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 É isso Pra jogar a mão pro alto aí, quebrada Vem, vem, vem Essa é a história do anão que te chamava O barão de java O barão de java E o anão te chamou em jogo caque na trá Do que vocês querem ver? Vai, vai! 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 Demorou o mano Isso é serviço, eu não levo de festa Você é Harry Potter, segura uma varinha Quando eu pego na varinha é pra reger uma orquestra Aê, você já tá ligado, né, irmão? Por isso mesmo que eu provo que não sou menino Eu tô explodindo uma granada sem pino Mas hoje você chora igualzinho um violino Realmente, você pode reger a orquestra com a varinha na sua mão Só que eu sou melhor, você faz a tambordó Com a varinha da varinha, só que dentro do caixão Entende? Você já entra na sua mente antes de entrar na batalha É por isso que você nunca vai à frente Eu sou o melhor oponente que chega e te atrapalha Você nunca atrapalha Tá ligado, mano? Que eu sou o Dumbledore Mas mantive meu caráter Verme e vovô, ser é tipo o Voldemort Vai buscar minha varinha, vai ser contra meu casal, velho Vô! Eu tô ficando na mano que agora eu vou falando pra você que é assim É porque isso é vontade de nada A varinha já não estava mais em posse de mim Não tava na sua posse, mas sabe o que tá na minha posse? Você é um ócio nessa batida Realmente, eu sou o Azor Crux, Relíquias da Morte Você vai ter que acabar com mais sete vidas Vão ter que acabar com a minha vontade quando eu rimo no microfone Eu vou te falar, realmente eu sou o Valdemort Porque até o homem mais forte tem medo de citar o nome Eu tô treinando todas as semanas Todos os dias, todos os meses Até o mais forte do homem não citar o nome Mano, na batalha eu já citei umas cinco vezes Eu tô treinando, cê não entendeu Por isso que eu provo, hip hop é união Mas no caso eu sou aquele demônio Que nem outros demônios citarão o nome em vão Não citarão o nome em vão Faço uma convocação com o sacrifício Você fez trocadilho com o nome chamado de Neoquímica Citar o nome original que tá difícil Então eu vou te mandar pra outro lugar Eu faço a minha poesia ecoar sem magia Sua mente com a vontade de ir Mata, mata, demorou Tá ligado, mano, que eu garanto a poesia Você tá lembrando do ataque que eu mandei no primeiro round Ou seja, a rima teve o efeito que eu queria Nesse jeito na mente Você já tá ligado, não entendeu Que agora eu mando um plano Hoje em dia não é mais caça aéreo A sombra que eu vejo é da fruxa voando Sempre vou lembrar do que aconteceu Porque diferente do povo eu conservo minha memória No segundo round cê falou que é arqueólogo Ou então, tô estudando um pouco da minha história Eu sei porque você não entendeu Porque você se fudeu Hoje você tremeu pro soldado do coliseu Se você é arqueólogo, é uma noite no museu Muito barulho pro terceiro round Ei, 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 ei Eu quero muito barulho pro terceiro round Ei, 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 ei Eu quero muito barulho pro terceiro round Ei, só não vai passar Então vamos daquele jeito pra votação Barulho pra quem gostou dessa ilogia Certo Barulho pra quem gostou dessa ilogia É o próximo a fase Muito barulho para o Kilo aí também E o J Eu quero muito barulho pra quem gostou dessa ilogia E o J